Nossa, esse outro vídeo aqui eu vou fazer uma fórmula de condição C para chegar depois para ser usada uma fórmula da condição de atingir meta P-G-O-T, não, vai ser P-G-O-T não, vai ser atingir meta Então vamos lá, então eu vou criar a função C Vai ir um teste lógico, na verdade vai ser o quê? Vai ser o sexo, aqui ó Tá falando aqui, digite o seu sexo Se for igual, se o sexo for igual a masculino Se o sexo for igual a masculino, ponto e vírgula Aí ele vai receber, então, 72,7 vezes a altura Que vai ser, deixa a minha aqui, digite só a altura Vai ser a altura Menos Menos 58 Da fórmula aqui, tá vendo? 72,7L aqui, 72 vezes a altura menos o... Tem que ser a altura menos o peso Ponto e vírgula Isso de masculino, agora eu vou usar a parte de feminino 62,1 vezes... 62,1 vezes... É... Vou descentralizar isso aqui Apareceu esse valor aqui porque eu não coloquei nada aqui, ó Então digite só a altura Vou colocar 1,75 Aí digite o sexo Se for masculino 69,225 gramas Se for feminino 63,975 gramas Se essa pessoa é uma mulher de 1,70m 60,870 gramas Se for masculino 65,590 gramas 50,590 gramas Se você tiver 2,10m Essa pessoa for masculino 94,925 gramas Se for uma mulher 85,975 gramas Uma pessoa de 1,50m Feminino 48,975 gramas 1,65m 57 gramas Piso ideal Piso ideal Então, vou copiar a forma que eu uso Eu usei aqui, ó Você vem aqui Seleciona aqui Controla Seleciona tudo aqui Então, Ctrl C Vem aqui Aspas Aqui Essa foi a forma que eu usei Para Para calcular isso aqui É verdade Eu vou colocar aqui novamente Masculino Vou colocar 1,75m Deixa eu Nossa, 7 metros Não O que é isso? 1,75m 69kg Então, a forma que eu usei Essa aqui Igual Recebe a função Vai receber a função C Que vai ser Que vai ser A altura Está falando Se a função Você está falando A função Você está falando Se a altura For igual ao masculino Então, vai ser 72,7 Vezes É Então, se for masculino Sexo Vezes a altura Aí vai ser Vezes G O G Digite O G Digite Sua altura Aí está lá Menos 58 Que eu dou a fórmula Depois Ponto em Vírgula 62 A fórmula feminina 20 Menos Os 44,7 Tch Tch Tch